Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilhe, comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Eu só preciso de uma ajudinha. Aquelas coisas não parecem firmes. E não estão, cuidado! Desculpa, incomodar você! Com licença! Apesar de ser uma placa relativamente antiga, mais ou menos em meados do ano de 2017, a RX 580 tem plena capacidade de rodar o Uncharted 4. Você está bem? Estou. Bem-vindo à vizinhança do Avery. É, um lugar bonito. Se você não ligar para os problemas de estrutura e de hidráulica... É, tem mesmo os problemas de drenagem. Ótima oportunidade de reforma. Tá, então... Parece que alguém explodiu aquela represa e inundou o lugar todo. Eu tinha esquecido. Você é boa nisso. Então, qual dessas você acha que é do Avery? Aposto naquela ali. A única ainda intacta. É... Ah... Você também não é tão ruim assim. É... Sabe, eu tenho um pouco de prática... Droga! Merda! O que foi? O quê? A porta da frente. Sam? Ele ainda tá vivo. É... É... Por enquanto. Vamos. Como é um jogo oferecido num pacote do Legado dos Ladrões, né? O Lost Legacy também é... É jogável na RX 580. São dois jogos que rodam muito bem em gráficos no médio, em Full HD. Então... A diversão tá bem garantida. E sim, tá bem aprovada aí. A RX 580 ainda dá pra jogar esses jogos aí. Quanto ao jogo Uncharted 4. É... Dispensa comentário, né? Um jogaço... Muito bom de aventura, de ação. Quanto à história do Nathan Drake. É um jogo excelente pra família também. Né? Tem um pouco de violência... Pra criançada aí... Pode esperar um pouco mais pra jogar. Mas, enfim... É um... Jogão. É... 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 Cuidado com a cabeça. É... 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 às vezes em 30 eu não cravei não cravei em 30 nem 60 pra ter uma jogabilidade deixei do jeito que tava ali, ilimitado mesmo e aí ele batia quanto ele queria mas eu aconselho vocês limitarem dependendo do desempenho da máquina de vocês, limitar nos 30 ou nos 60 realmente pra ficar certinho, pra ter um bom mais desempenho do jogo e deixar o modo de desempenho habilitado em relação a memória bateu ali na casa dos seus 10 a 12 às vezes um pouco mais então 8GB tá fora de cogitação pra jogar esse jogo hoje em dia o indicado é 16GB, menor tamanho de memória RAM então é um dual channel dois pentes de 8 de bom tamanho pra rodar esse jogo também deu tudo certinho aí tem um cara morto aqui continue procurando eles estão por aqui bem galera o Fabio Fox vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e se gostaram dá aquele joinha pra gente curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito vou sugerir dois vídeos aí pra vocês assistirem no finalzinho desse vídeo então fica com Deus um abraço forte de coração pra coração e até o próximo vídeo fui eu perdi eu perdi eu perdi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.